Alô, cinco minutos para cada um, prorrogáveis por um, para todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje em minha leitura matinal nas mídias sociais e blogs, eu deparei-me com um artigo que considero bastante investido de serenidade, imparcialidade e de reflexão sobre o desdobramento político que vem ocorrendo após a eleição vitoriosa e incontestável da nossa presidente Dilma Rousseff. O artigo inicia com a reflexão que se faz necessário olhar o atual ataque que o governo da Dilma vem sofrendo diuturnamente para além da onda de ódio de gênero e partidário de preconceito que em nada contribui para o espírito democrático. Diz o autor que os ataques não se reduzem apenas à questão de corrupção, até porque há pouco tempo governantes que nos antecederam a parte desta sociedade que hoje pede intervenção militar, sempre conviveram tranquilamente com esta chaga que tanto nos incomoda. O autor do site Sul 21 e os comentários de Paulo Henrique Amorim foram felizes e bastante sólidos nos argumentos ao defenderem que o pano de fundo desta disputa sem trégua reside na tentativa de desmontar o nosso modelo de binômio desenvolvimentismo e inclusão social que estão sendo implementados desde o governo Lula e agora com a presidenta Dilma. É de se estranhar o acirramento por parte das oposições políticas partidárias e segmentos tradicionais da sociedade quando se observa que a partir do segundo semestre de 2015 o nosso governo estará inaugurando grandes obras que contribuirão para grandes transformações e possibilitará a consolidação do Brasil como uma das grandes nações em potência econômica e em políticas públicas de inclusão social. Serão inauguradas ideelétricas de Belo Monte, de Giral, Santo Antônio, a expansão e construção de pelo menos seis metrôs que estão em obras e dezenas de BRTs. Grandes trechos das ferrovias, norte e sul, ampliação, modernização dos maiores aeroportos do país, plataforma de petróleo, refinaria Abreu e Lima, seguramente são obras que vão modernizar o país em termos de crescente e promissora dentro da estrutura. De propósito, quero destacar a transposição do Rio São Francisco, que trará muitos benefícios para a população nordestina histórica e politicamente vítima da seca e da boa vontade do coronelismo. Não tenho dúvida que haverá melhoras na qualidade da água e inevitavelmente diminuirá o êxodo rural e migratório para as regiões sul e sudeste. O nordestino do semiárido vai poder ficar na sua própria terra e conduzir o seu destino sem ter que abandonar seus familiares e sua história. Estima-se aproximadamente que 12 milhões de pessoas irão receber a água que virá do Rio São Francisco. É óbvio que mudando as condições humanas, econômicas e sociais daqueles que vivem distante dos direitos à água, à escola e à saúde, não necessitará ir embora para as grandes capitais e terem que se submeterem a todo tipo de exploração econômica e de trabalho, onde muitos acabam morrendo nas lavouras, nas construções civis e sem falar na condição de empregados domésticos subhumanas a que são expostos. É lógico, quando se leva as necessidades básicas como água potável, saúde, escola, dignidade humana e o cartão Bolsa Família diretamente aos familiares sem passar por intermediário, está se decretando o fim de um modelo coronelista que tinha o poder sobre a vida e a morte destas pessoas pobres e outras miseráveis. Entendo que na democracia a existência das oposições é parte inseparável, inquestionável. Não consigo compreender uma democracia sem oposição, sem o contraditório. Afinal, como bem disse Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Compreendo que a oposição se faz necessária como um dos pilares do processo de fiscalização das ações governamentais. Contudo, é inaceitável alguns usarem da mentira, do ódio e do preconceito que nos faz insinuar que o grito de uma parte desta oposição que foi à rua após a eleição cada vez mais se caracteriza como uma luta de classe. Esse é o jogo perverso sem máscara contra os pobres. E não me venham dizer que nós estamos dividindo o Brasil. Bem que desejam, mas a perspectiva de inclusão e crescimento se avizinha com muita força em 2015. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente.